Eu estou muito feliz da Copa do Mundo no nosso país. Lá em Fortaleza, nós estamos mais felizes ainda porque somos sede da Copa. O Brasil jogou no nosso estádio, o nosso povo fez uma grande festa para receber a seleção brasileira. E todas as seleções que por lá estão passando. As ruas estão verde e amarela. O nosso povo usando bandeiras, usando as cores do nosso país, interagindo com gente do mundo inteiro. E é com muita alegria que nós estamos vendo a Copa do Mundo no Brasil certamente ser a melhor Copa de todas as Copas. Nós temos orgulho de um país organizar uma Copa para todo mundo. Nós estamos sendo vistos no mundo inteiro. Estão vendo o nosso povo, estão vendo a alegria do povo brasileiro, a hospitalidade do povo brasileiro, a beleza das nossas cidades, a beleza do nosso povo. E é com muita alegria que Fortaleza recebe e vai continuar recebendo os nossos turistas, o povo brasileiro. Eu estive no estádio do Castelão torcendo pela seleção brasileira. E pude sentir o amor do nosso povo pela nossa seleção, pelos nossos jogadores e pela alegria de ter no Brasil a Copa do Mundo. Por isso, nós estamos felizes de ter uma presidenta Dilma, o presidente Lula, terem garantido que o Brasil fosse sede da Copa do Mundo. E Fortaleza mais alegre ainda por ser sede dessa Copa. Um grande abraço e viva Fortaleza, cidade da alegria!